É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Pra começar de um jeito maneiro, não precisa se desesperar Pra começar de um jeito maneiro, não precisa se desesperar O meu piro, o meu piro, o meu piro vai te pegar O meu piro vai te pegar O meu piro vai te pegar E depois do Mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do Mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique 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 Pra começar de um jeito maneiro, não precisa se desesperar Pra começar de um jeito maneiro, não precisa se desesperar O meu piro, o meu piro, o meu piro vai te pegar E depois do Mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do Mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique 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 O Didi do baile, o cara é sem limite O Didi do baile, o cara é sem limite Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Eu tô na perna que eu te soco naquele bico